Saudações Netbibóticas, sejam bem-vindos ao meu canal do Youtube e hoje saiu o update 14.30 que trouxe algumas novidades quanto a skins e bundles um destes bundles foi utilizado quando a item shop atualizou para o dia 14 de 10 de 2020 e se formos ao alvo de itens temos já aqui o nosso pacote o juízo supremo relembrando que o ano passado tivemos então outro tipo de pacote que tinha então uma skin feminina e duas, aliás duas skins femininas e uma skin masculina desta forma, portanto o pack era este, desta forma este ano vamos ter o contrário vamos ter uma skin feminina e duas masculinas contrariando os géneros então destes bundles portanto nós temos aqui o pacote o juízo supremo, 2.000 V-Bank até acho barato porque é o preço de uma skin lendária, mas são três skins vamos aqui então abrir, portanto está aqui o pacote o juízo supremo assuste o seu esquadrão com trajes do conto mais sombrio da ilha o juízo supremo, inclui os seguintes item cosméticos traz rangir, inclui o estilo adicional acessório para as costas rangitneo traz violeta acessório para as costas asas ultravioleta o traz o túmulo e acessório para as costas contraplaca do ceifador portanto custa 2.000 V-Bucks vamos inspecionar os itens portanto temos aqui o rangir assombrado e desolado a posição da skin é muito característica digamos assim tem estilos flexionáveis como vocês podem ver nesta cabeça aqui mas sendo assim já é meio sombrio o de ali para trás tem umas cenas das bovas ok, tem uma espécie de cena preta tem um coração desenhado pelo menos ali picotado e é uma espécie de vampiro qualquer coisa se conhece portanto está muito bacana depois tem o bonequinho vou fazer companhia à bonequinha do ano passado tem aqui o bonequinho então o rangirinho deu-me um bom discado na vida portanto isto é aqueles bonecos que são espetados com bonecos voodoo digamos assim que são espetados com as ampulhetas depois a versão feminina a única versão feminina é a do violet portanto tem uma skin também muito fixe tem máscara não sei se tem estilos o ano passado era esta tinha estilos que eu nunca percebi quais era suposto aquilo de brilhar a parte roxa mais de um estilo que o outro neste caso não brilha é só assim mas também está fixe com uma skin assim bastante simpática tem uma máscara e tal depois tem as asas assim portanto as asas são um pouco diferentes das asas anteriores sabendo que são o mesmo molde portanto está muito fixe está muito fixe eu até considero esta skin bacana depois temos aqui o túmulo e vejam então a posição do túmulo tem as mãos agarradas ali à aquela espécie de capuche não é pronto é rodeada ali com as flores de cor de laranja com as penas portanto e está vestido à maneira tem ali o joelho a mostrar o osso portanto supostamente isto é uma caveira não é uma máscara mas sim uma caveira ok? e este pode ser um concepto para o Ghost Rider depois temos aqui a conta da placa do safeador portanto é uma placa que tem ali tipo uma espinha dorsal mais flores e além de umas silvas ou não só o que é aquilo portanto ha 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 murchis para sempre nunca florilhas e aqui a descrição é cor e rosa são a última coisa que você verá portanto é muito fixe as 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 outras as costas, épico, 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 tudo épico, vamos então, agora que está comprado, temos então aqui todo o conjuntinho, que fica muito fixe, eu vou só fazer aqui uma coisa no vestiário, ok, vamos só explicar estas skins novas, por exemplo aqui esta, eu vou buscar aqui a versão feminina daquelas, portanto temos aqui as asas, o meu conceito foram estas, também fica fixe, temos aqui bonequinha de onde passar também, eu só queria ver aqui, era aquela parte da espinha dorsal, mas não é esta ou é, vou ter ela mais comprida, depois também este deve estar perto do outro, ah ok, são parecidas, aquele tem mais ossos e este tem mais flores, uma espinha mais pequena, são muito parecidas as mochilas, vocês podem ouvir aqui, são muito parecidas as mochilas, é, parece que caem pétalas, já não caem pétalas, tem muito mais ossos, até não se esta a diferença que eu queria ver, e temos então aqui as skins do Halo 8, se gostaram deste vídeo, se gostaram deste pack, deixem aí a vossa opinião, subscrevam o canal se ainda não são subscritos, e ainda não esqueçam de partilhar com os vossos amigos, deixar o like para ajudar no feedback, e até para o sininho para novas notificações, eu sou NetBank, porta-te bem, joga muito, não te esqueças de proteger-te a ti, aos teus, e NetBank, is off, raza!